Indústria, produtores, comunidade científica, governo federal, diversos elos das cadeias produtivas de proteína animal, representantes do mercado da moda, do couro, do universo pet. O Simpósio Internacional Produtor do Bem colocou todo mundo no mesmo balaio, na mesma mesa, para discutir os desafios da sustentabilidade em diversas esferas na busca pela excelência em bem-estar animal. Quando estamos abordando uma temática ampla, sistêmica, como é a questão do bem-estar animal integrado e as questões de sustentabilidade, o desafio tem que ser trabalhado de maneira colaborativa e conjunto. Acho que o Brasil tem um papel fundamental em sair da sua zona de passivo e, muitas vezes, reativo para, justamente, mostrar a implementação dessas práticas. E a implementação, dentro dos desafios, é justamente a conexão entre todos esses elos da cadeia. O Ministério da Agricultura tem acompanhado, de perto, as questões de sustentabilidade, porque a gente percebe que há um crescente demanda, um crescente movimento, principalmente fora do Brasil, de inclusão do tema sustentabilidade, da pauta sustentabilidade em todas as negociações internacionais. Então, o Brasil mantém um posicionamento e um monitoramento desse tema nos fóruns internacionais. A gente tem também os nossos postos de ajudância agrícola que monitoram, junto às embaixadas, um corpo diplomático, esse movimento fora do Brasil, de forma que a gente consiga se antever aos problemas, antes que eles virem uma barreira eventual, uma barreira comercial aos nossos produtos, trazendo também essa discussão para dentro do Brasil. Então, a questão de sustentabilidade, ela é uma pauta que a sociedade, hoje em geral, ela exige e ela espera do setor produtivo. Para a ciência e a comunidade acadêmica, a grande preocupação é quando a produção brasileira de alimentos se torna uma vilã no cenário internacional das discussões sobre bem-estar e sustentabilidade. Então, o que é necessário é criar um ambiente, mas assim, o alimento, ele é um fator, ele é, assim, a segurança alimentar, ela é essencial para todos. Então, o risco de vilanizar o alimento, na minha opinião, a gente tem que negociar para que isso acabe. Então, a ciência tem esse papel, ou seja, você tem que criar transparência nos sistemas de produção, certo? Eu, como consumidor, chego no mercado, eu vou comprar o leite, a carne, o ovos, o mel, qualquer produto. Eu estou falando de produtivo de origem animal. Você tem que entender quais foram os custos do ponto de vista ambientais, biodiversidade, de bem-estar daquele produto. Você tem que entender. Mas, informado, mas não, assim, antecipar que aquele produto que vai deixar você vivo, assim, contribui para que a humanidade entre em causa. Claro que a gente tem um sistema de produção hoje que verdadeiramente tem uma pegada de carbono, assim, que precisa ser repensada. Mais do que juntar diversos elos das cadeias produtivas de proteína animal no Brasil e no mundo, o Simpósio Internacional Produtor do Bem conseguiu um compromisso, a assinatura de um termo de colaboração brasileira de bem-estar animal, que visa discutir de forma sistêmica gargalos e oportunidades do setor e, principalmente, comunicar de forma positiva as ações de sustentabilidade das empresas brasileiras para o Brasil e para o mundo. Não existe sustentabilidade sem colaboração. E, no fim do dia, para o setor de couros, a gente precisa, quando a gente fala de bem-estar animal, precisa estar falando com todos os outros alunos da cadeia, com o frigorífico, com os pecuaristas. Então, momentos como esse que a gente pode conversar, dividir boas práticas, falar sobre os problemas de uma forma aberta, são fundamentais para a gente conseguir ações efetivas. O Brasil tem que mudar a postura dele reativa para uma postura um pouco mais proativa, se antevendo aos problemas e sentando à mesa para a discussão. Nós somos um player importante no mercado internacional de produtos e alimentos, então a gente tem que estar à mesa discutindo temas que impactem na produção de alimentos no mundo. Somos um grande produtor e temos a possibilidade de contribuir muito para a segurança alimentar mundial. Então, a gente tem que ser convidado e a gente tem que participar das discussões para que, de fato, a gente consiga contribuir e seguir mantendo a nossa vocação de alimentar o mundo. Planeta Campo Patrocínio JBS Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo UPL Reimaginando a Sustentabilidade Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity Gestão de resíduos Associação Brasileira dos Criadores de Zebu ABCZ de todos Campo Forte Nosso forte é fazer você produzir mais Aqui está E a gente tem que estar com segurança E a gente tem que estar 지금